O segundo dia da grande semana missionária da Diocese de Caxias teve o centro de treinamento como ponto de oração, reflexão e repasse de informações para os missionários, principalmente os que vêm de outras cidades e estados para ajudar. Devido ao grande número de pessoas para acomodar, uma parte ficou na capela do centro de treinamento com o Padre João Paulo, enquanto que outro grupo ouviu palestras e recomendações do vigário-geral da Diocese, Padre Marques. A leitura e reflexão da Bíblia e informações práticas da missão foram a principal atividade da manhã. Temos passado por alguns momentos muito difíceis. Toda missão tem o resultado que nós quisermos que ela tenha. Muito estresse, descansarço e até mesmo perco de fé também nós teremos. Isso é importante saber que aqui nós, aqui, o tecido dos... Antes do almoço, o Bispo da Diocese de Caxias, Dom Sebastião Lima Duarte, fez uma acolhida especial aos missionários ao som de músicas populares próprias de cada região. Carolina, junto com Carolina. Cadê o pôr de Carolina? Olha ali, ó. O Bispo da Diocese de Carolina, presente. Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão. Foi lá que eu deixei a minha amada, Rosemira adorada, dona do meu coração. Cadê o pôr de Zendor? Cadê o pôr de Zendor? No Ceará, não tem disso não, não tem disso não, não tem disso não. No Ceará, não tem disso não, não tem disso não. Cadê o pôr de Ceará? Eis lá em Timor, pra vir a Caixinha do Maranhão. Não atravessei o Paraíba. Ai, ai, que dor o coração. E aí? O Bein na Rose. Minha abrinha soltando brasa, comendo linhas, comendo linhas, e soltando brasa. Tanto queimam com a trasa. As pessoas disseram isso para vocês Sejam bem-vindos Bem-vindas À Diocese de Caxias Ao centro de treinamento E a esse momento aqui É importantíssimo Para a gente aquecer Estar com Jesus no caminho No caminho que ainda não é a missão Mas é o ir junto com ele Até o partir do pão Depois da vontade de voltar E comunicar para os outros O que a gente viu A tarde chegou e teve início A mobilização de uma grande carreata Partindo do Morro do Alecrim E percorrendo toda a cidade de Caxias Música 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 A noite a igreja matriz de cada paróquia da cidade Fez uma celebração especial com os missionários Que vão se hospedar Nas casas que os acolheram Com as celebrações das paróquias Estava assim oficialmente iniciada A atividade missionária prática Onde os missionários vão percorrer Os bairros da cidade de cada em casa Levando a boa noite Esses dias assim de preparação foi muito bom A gente viu assim A gente viu assim Ontem quando nós fomos recepcionados pela A diocese Nós que estamos vindo de Zé Doca Né Vivendo esse processo missionário É bem interessante porque se vê que a comunidade está preparada Para vivenciar esse momento específico da missão Estamos nesse segundo dia A síntese de alegria De esperança Motivação Podemos perceber a grande motivação De todos os missionários e missionárias E também das paróquias que estão acolhendo esses missionários Essa motivação é que fará com que essa semana Seja um momento de muita graça De muita bênção De muita luz E também de muitas curas Porque a visita Ela cura E tem muita gente precisando de cura E a alma das santas missões populares São as nossas visitas Que é o abraço de Deus Ao seu povo Então, o segundo dia, digamos assim Foi, podemos dizer Deu pontapé inicial Porque ontem nós estávamos só Acolhendo os nossos missionários Tivemos um momento de oração bonito no centro Que foi um momento bom Mas é agora que nossas paróquias Estão dando esse pontapé inicial E a gente vê a animação dos nossos missionários Esse momento de acolhimento na nossa paróquia Esse momento de irmandade Que a gente se sente irmão Para realizar a nossa grande semana Então, é o grande pontapé inicial E a partir daqui Nós nos sentimos mais entusiasmados Mais animados Pela força do Espírito Santo Para realizar esta grande semana missionária Então, nossa paróquia Como as nossas paróquias de Caxias Estamos em festa Já em clima de muita festa Nesse início de grande semana missionária São 80 anos de trabalho, meus irmãos Vem aqui participar Vocês dos zonais Vem aqui participar As nossas paróquias de Caxias E aí Legenda Adriana Zanotto